Dois... Então, pra cá. Tá bem aí, Cux? Doutor, estou no veículo. Estou aqui dentro da casa. Ah, não acredito. Se eu botar a live aqui, já era. Caiu berrando o veículo aqui em meia hora. Não, não, não. Eu não morri para o veículo. O cara desceu do veículo. Pera aí que eu estou... Pera aí que eu estou... Só recuperando o cansaço aqui porque eu dei uma corrida. Pensei no Whats aí o link do... Do vídeo aí. Só estou sem rádio aqui porque eu estou falando com o Alexandre. Tá. E também não está... Não está funcionando aqui dentro. Pux também caiu, eu acho. Negativo. Negativo. Tá aqui o corpo aí, não pode levantar ou não? Sim, eu estou caído aí próximo da... No meio das casas aí. Na fonte de... Tá cheio de jeito aqui, cara. Não sai assim na loucura que está cheio de gente aqui. É, eu vou jogar uma fumacinha aqui e vou tentar correr. Tem uns fumaça estourar aí. Estou indo no rastejo. Opa! Alguém está me atendendo. Acho que é o... I'm here! Você pegou o PAK que eu te falei lá? PAK e cirúrgico. Vou aplicar umas bandagens. Aplica o PAK e o jogador de levantar. Caraca! Filho da puta, caiu. Caiu, peraí que nós vamos te ajudar aí. Cai, eu estava no rastejo e ele me pegou ainda. Deixa eu... Aguenta aí, senhor. Deixa eu... O Fux me levantar aqui. Está conseguindo aí, Fux? Sim, senhor. Está no final do... Treatment. Beleza. Nessa brincadeira eu matei... O veículo. Os dois ocupam o veículo, mas seis caras aqui fora, cara. Voltei, voltei. Vamos lá pegar o... Eu estava escutando o tiro para trás aqui para a sua, ó. Ele está para a sua, o Simão, não está? Que é da onde a gente veio, não é? Isso! A gente estava lá naqueles pneus onde a gente ficou parado enquanto você estava falando com o Alexandre. Ele está lá no campo aberto lá tentando... Mas eu já estou... Eu estou próximo da casa aí. Eu já estou sem a casa ali. Eu estou indo atrás do Simão. Vamos ver o que tu consegue para ajudar aí, Casca. Quer pegar o jipe, não sei. Eu estou perto. Eu estou perto da casa aí. Eu estava vendo vocês trocarem já. Pois é, eu vi. Mas você caiu no meio das casas? Não, antes um pouquinho. Perto delas. Estou escutando um jipe. É tu, Casca? Casca? Cuidado, não fala. Tu estava vindo bem para a marcação aqui? Isso! Quando eu caí, eu estava. Casca, caiu. Mandar para o Pedro lá o link, que aí o Pedro... Pedro, está doido para fazer? Vamos ver. Vai. Que louco, mano. Cara, eu não sei onde é que você está agora. Vai explicando mais ou menos aí, se não é o que você está aí. Sabe quando você parou para dar um suporte lá para o menino? Uhum. Aí eu peguei, eu estava do seu lado. Eu parei e fiquei ali porque eu estava mexendo nesse negócio para transmitir para o Pedro vir. Não, eu estou na frente do campo aberto, só que eu estou do outro lado. Você está no campo aberto, eu estou próximo caído um pouquinho depois da estrada para dentro da cidade. Eu cruzei a estrada. Não rastejo. Você cruzou a estrada? Isso, em direção à vila ali no meio daquelas casas. Caramba, espera aí. Você está escutando esse tiro aí? Espera aí, deixa eu abrir lá. Eu estou escutando. Ô Dani, sabe mais uma direção que estava aquele fogo deles pegando ali e seguindo o norte? E tem umas casinhas bem no início, a casinha da vila que fica bem perto da estrada. Não está vendo a live aí? Deixa eu ver aqui, espera aí. Deixa eu abrir a live que fica mais fácil mesmo. Pois é, pô. Abri a live, caraca. Os caras estão me largando, soltando pipoca aqui, rapaz. Hum, você está nos pneus, mas eu já estou... Ixi, espera aí. Você está nos pneus, mas eu já estou... Deixa eu parar o áudio. Eu não estava no meio da vila ainda não, Dani. Eu não estava no meio da vila ainda não, Dani. Eu estou na beira da estrada, um pouquinho depois da estrada para entrar na vila ainda. Quer que eu mato ele lá de vez? Ou não? Morri. Caramba, esqueci de carregar, cara. Opa, voltei. Eu fui mudar para a pistola e ele deu o comando de carregar, acredita? Agora já era. Opa, voltei. Opa! Nossa, eu levanto e o cara me mete bronca aqui, cara. Agora já era. Agora já não levanto mais. Está dando... Um espalto. Beleza. Por que que eu faço essa porra aqui viva? O que? Por que que eu faço essa porra aqui viva? Está foda aí o link? Cara, caiu 4, 5 vezes hoje já. Que merda, cara. Pô, eu tenho que dar um jeito no FPS aqui, não está legal, cara. Nossa, estou com 13. É que é muito alt tag, né? Ó, não é parte de vídeo, não. É parte de processamento que está... Deixa eu ver aqui. Eu fiquei dando alt tab. O arma é assim. Você fica dando alt tab no jogo... Aí ele zoa? Ele zoa, cara.